Oi gente, o vídeo de hoje é favoritos de março e quem já me acompanha aqui no canal faz um tempinho já sabe ou já percebeu que eu faço vídeo de favoritos uma vez, tipo assim, um mês sim e um mês não. Então como eu fiz em janeiro, tá na hora de fazer o de março agora e eu tenho algumas coisas novas e diferentes porque eu fiz umas comprinhas, né, na viagem. Primeiro, o meu delineador, nossa, eu me apaixonei por isso aqui, é o delineador da Milani. Ele é assim, ó, ele é bem diferente do que eu tô acostumada a usar, ele não é em caneta, ele é em... como é que se diz? Em pincel, assim, ó. E ele é muito bom, gente. Esses dias eu tava vendo meus vlogs antigos e eu odiava quando borrava o delineador aqui, tipo, na pálpebra, sabe? Sempre acontecia isso comigo no verão, eu ficava, tipo, uma linha aqui em cima na pálpebra do delineador e isso me dava muita raiva. E eu descobri que com esse delineador isso não acontece, tipo, ele é muito bom, gente, ele é perfeito, é o meu favorito de todos, assim, tipo, do ano inteiro, provavelmente. E ele não borra direito nenhum, tipo, por mais que eu coce o olho, chore e faça um monte de coisa, ele nunca borra. Então ele é perfeito pra mim. Estou amando e super recomendo pra quem não vive sem delineador que nem eu. O próximo é esse daqui, não sei se é um lápis o nome, mas ele se chama Brow Whist e é da marca Anastasia. Tipo, eu sempre via as gurus americanas falando disso, que era muito bom e sempre tava no vídeo de favoritos delas. E eu sempre ia pros Estados Unidos e falava, ai, vou deixar pra próxima, sabe, porque era 21 dólares. E eu achava meio caro pra uma coisinha, assim, de sobrancelha. Mas aí nessa última viagem eu falei, quer saber, eu vou levar. Eu quase não levei, mas ainda bem que eu levei e eu devia ter comprado mais pra deixar, tipo, de estoque. Porque é assim, eu nunca gostei das minhas sobrancelhas. Sabe quando você não gosta muito de uma coisa e tenta ignorar ela, assim, tipo, só dá um jeitinho e pronto? Era isso que eu fazia, aí eu passava um pozinho lá, de qualquer jeito e pronto. Mas com isso aqui, se bem que eu não sei, eu não sei se tá perfeita, né? Eu não sei, é assim, pelo menos eu percebi uma diferença, entendeu? Eu achei bem mais fácil usar isso daqui e eu achei que ficava com um aspecto bem melhor do que quando eu fazia antigamente. E então, ai, isso também é um dos meus favoritos, tipo, da vida, assim, agora eu só quero usar isso daqui. E o meu é na cor... Medium Brown. Eu comprei na Sephora e lá sempre tem vendedor ajudando você e tal. Só que na Sephora que eu fui, tava muito cheio, não tinha ninguém pra me perguntar qual que era a minha cor. Eu falei, quer saber, vai essa daqui. Eu peguei essa daqui e eu acho que é a cor certinha pra mim, então ainda bem que eu escolhi a cor certa. Os próximos são esses dois aqui e eu estou usando hoje. E é o que eu mais uso agora porque eu amei, eu amei. É esse lápis da Milani. Olha, ele tá até bem sujinho já. E tem que apontar toda hora. Tipo, lápis de boca tem que apontar praticamente toda vez que vai usar, né? E esse aqui é na cor 05 e é da Milani também. Percebi, agora que eu percebi que tem um monte de coisa da Milani praticamente. Só Milani aqui. Mas enfim. Eu passo esse lápis na boca, na boca inteira. Não só pra contornar, eu passo em tudo. E daí depois eu passo esse batom, que também é da Milani e ele é na cor 26, creme nude. Ele é nessa cor aqui e dá pra ver que ele tá sujo por causa do lápis e que feio, Lari. Eu devia ter limpado antes de gravar o vídeo, mas tudo bem. É assim mesmo. E eu estou amando esses dois juntinhos. Próximo é um perfume. Faz tempo que eu não mostro o perfume aqui nos favoritos. Eu sempre mostrava pelo menos um, né? Vou voltar a mostrar, porque é assim, eu faço assim. Todo mês eu escolho um perfume pra usar o mês inteiro, tipo, no dia a dia, assim, sabe? Porque eu quero, eu gosto de acabar com as coisas e eu quero acabar com os perfumes. Tipo, dá uma sensação tão boa quando acaba alguma coisa, sabe? Então o escolhido do mês foi esse daqui. É o Vera Wang Princess. Ele é super lindo. Olha essa embalagem. Tem uma coroa aqui. E é muito bonitinho. Tem um cheirinho... Meio doce, assim, mas é bem suave. Meio cítrico também. Não é cítrico. Como é que é o nome disso? Suave. Eu acho que é um perfume meio suave, assim. E eu amo esse perfume, não só pela embalagem. Tipo, eu comprei por causa da embalagem. Na verdade, não fui eu que comprei. Foi assim, eu nem sabia o cheiro desse perfume. E quando meus pais viajaram, eles foram pro Canadá faz muito tempo. Eu pedi pra eles comprarem esse daqui, eles acharam e trouxeram pra mim. Daí quando eu cheguei que eu descobri o cheiro. Então, ainda bem que eu gostei do cheiro, né? Mas ele é super lindo. Próximo é esse shampoo. Gente, eu sempre desejei esse shampoo. Toda vez que eu ia nas farmácias. Aqui no Brasil mesmo. Mas toda vez que eu via essa embalagem, eu falava... Ai, essa embalagem é muito linda. E tem vários. Tipo, esse daqui é de macadamia oil. Mas tem vários. Eu sei que tem azul, tem branco. Não sei os... Sabores. Sabores. Mas eu sempre quis esse. Daí quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu aproveitei que é um pouquinho mais barato. E comprei lá pra testar. Gente, eu estou amando esse shampoo. Ele faz um monte de espuma que eu gosto bastante. E ele deixa o cabelo muito bom. Sério, muito, 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 muito bom. E eu estou amando, super recomendo. Não sei o cheiro dele. É, tem cheiro normal de shampoo. E a marca dele é OGX, que significa organics. Ai, adoro esse shampoo. E super recomendo também. Agora, de livro do mês. Gente, tem que ser esse daqui. Eu amo New York. A capa já é linda, né? Super linda. Olha. Aqui é super bonitinho. Atrás também é super bonitinho. E é da autora Lindsay Kelk. E, gente, eu me apaixonei por esse livro. Eu quero ler as próximas. Tem em continuação. Tem, tipo, eu amo Las Vegas, eu amo Paris. Tem, eu amo Londres. Eu não sei a ordem da continuação, mas tem. E eu amei esse livro. Conta a história da Angela, que ela pega o namorado traindo ela. E daí eu não vou contar mais, porque eu vou fazer resenha desse livro em breve. Não sei se eu vou fazer em vídeo ou no blog. Ultimamente eu estou ressuscitando meu blog. E eu estou fazendo as resenhas lá. Eu não sei se vocês gostam de resenha em vídeo. Me digam aqui nos comentários. Então, eu estou fazendo a maioria das resenhas no blog mesmo. E postando por lá. Mas eu estou pensando em fazer esse aqui em vídeo, porque eu amei muito, muito, muito. Daí eu acho que vale a pena, sabe? Então, esse foi o livro que eu mais gostei no mês. Eu li Los Angeles também, da Marianne Kiss. E Quem é Você é Alaska, que eu também gostei. E vai ter resenha no blog. Mas esse foi o que eu mais gostei. De série, gente, eu acabei de terminar a terceira temporada de Once Upon a Time. Eu chorei tanto no último episódio. Eu chorei no casamento do fulano com a fulana, porque eu não quero soltar spoilers. Mas eu chorei tanto. E eu achei, ai, aquele final tão bonitinho. E daí depois ferrou tudo. E, pfff, né? E agora eu tenho que esperar o Netflix lançar a quarta temporada. Porque eu só assisto no Netflix. E tomara que eles lancem logo. Porque eu estou ansiosa pra ver a Elsa e a Anna. E tudo mais que vai acontecer. E o casalzinho fofinho, que eles finalmente ficaram juntos. Que eu estava torcendo. E eu quero que eu tenha um gancho pra mim. E outra série que eu estou assistindo é Better Call Saul. Eu acho que é Saul que fala. Sou. Saul. Saul. E dizem que é uma advogada de Breaking Bad, né? E eu nunca assisti Breaking Bad. E hoje eu assisti o primeiro episódio de Breaking Bad. E eu amei. Eu quero assistir mais. Mas quanto a Better Call Saul, eu estou achando muito legal. Porque é uma série, assim, de advogados. Mas não é aquela série... Vocês sabem que eu adoro séries de advogados, né? Mas não é do estilo The Suites, nem de White Collar, nem de Rope da Diva. Não é nesse estilo. É tipo, estilo de advogado que só se ferra. Que não ganha quase nada. Tipo, faz de tudo pra conseguir um caso. Sabe? Eu não sei o que ele fez no Breaking Bad. Eu não sei se ele já era fodão ou não. Não sei. Então, eu estou assistindo Breaking Bad, né? De filmes. No cinema eu assisti Kingsman. E eu adorei, gente. É muito bom. Sério. Eu, tipo... A gente falou assim, ah, vamos no cinema e tal. Daí eu falei, tá, né? Vamos assistir Kingsman. Por mim, eu não estava nem... Tipo, eu achei que ia ser um filme bem ganhê. Gente, é muito bom. Eu adorei esse filme. Muito bom. De aplicativo, eu estou meio que viciadinha em Snapchat. Eu ressuscitei meu Snapchat. Eu tinha... Daí, sei lá, não sabia mexer direito naquilo. E voltei com ele. Quem quiser me adicionar lá é Lari Oyama. E... Eu vou postando, assim, coisas... Nhê, né? Sei lá, é meio inútil, mas eu estou viciadinha. E eu adoro ver quando vocês me mandam vocês, assim. Porque daí eu consigo ver quem está me assistindo e quem me acompanha. E todas vocês são umas fofas. E eu estou sempre de olho por lá. Então, esse é o aplicativo. É... Como eu sempre falo joguinho, eu vou falar um joguinho que eu estou jogando. Que eu já mostrei para vocês na minha rotina da manhã. E continua sendo Frozen Free Fall. Está cada vez mais difícil. Mas eu continuo jogando, perdendo meu tempo e minha vida. Então, foram esses os favoritos de março. Ai, The Sims, gente. Eu estou viciada em The Sims. E eles lançaram um pacote de expansão muito legal, que é de profissões. E eu vou comprar, eu vou comprar. E eu vou gravar para vocês. Então, aguardem mais episódios de The Sims. Eu sei que tem gente que gosta. Não sei se tem alguém que não gosta que eu grave, mas... Né, eu gosto de jogar e é super legal. Então, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar em gostei aqui para mim. E de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau! Será que é um batom no meu dente? E... Ai, fica branco. É better call... Acho que é assim, sou sal. Better call... Better call... Sal. Então, por... Tchau, 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 tchau